Olha a ingressa dela aí Olha lá Cadê o pequeno? Eita, que banquete gostoso, meu Deus Que gostoso esse banquete Aniversário da Arielle Oi, funk? Você gosta de funk? Eu não acredito uma coisa dessa, não Você gosta de funk? Você quer funk, bebê? Não, né? Ei, ele está só curtindo aí um bolinho, né? É o fraco Ei, olha o Vitinho lá comendo lá Foi, foi, foi Sério mesmo? Olha aí, ó Eita Que gostoso Cuidado de derrubar Agora você pode pagar Gostoso o bolo, né? Esse bolo está uma delícia Tem que pular com a conta grátis Mercado Pá Mercado Pá Agora vai Tem que pular Com o quê? Não, eu estou esperando que você vai acabar Essa aqui, hein? Essa aqui é o que você pediu, foi? As músicas dela aí Só gosta de música internacional Enquanto a filha da Michele quer funk A filha da Michele pediu pra montar o funk A de toca Não, eu estou esperando que vocês morrem Tchau! 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 Uh! Dança, dança aí! Aqui se deixar amanhã eu subia dançando! Olha, tem que dançar que nem ela! Você tem que dançar que nem a Nicole! Tchau! 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 Tchau!